Vídeo novo se iniciando, Toguro na área Tamo aqui na quebrada, tamo aqui na nossa mansão A minha prima lá na casa Representa muito minha mãe, minha prima Acho que ela veio com a função de ser minha mãe em vida Meus familiares falam que minha prima Encarnou a proteção que minha mãe tinha por mim Porque ela realmente faz tudo por mim Quando minha mãe se foi Eu fiz o convite pra minha prima Prima, vem morar comigo porque eu não tenho mais nada Só era eu e minha mãe Então eu não sei passar, eu não sei lavar Não sei tomar conta de casa Eu não sei fazer nada Eu não sei nem viver sem uma pessoa por trás, sem uma família E hoje o que eu tenho é minha prima O filho dela, que é o Lucas, meu primo Mas ela é minha prima, ele é meu primo, filho dela E ela tá representando a casa de um jeito que realmente Falta pouco pra eu chamar de mãe Não chamei ainda de mãe porque é algo forçado Mas eu acredito que é o decorrer da carruagem E ela vai, mãe, ela realmente vestiu a camisa E sabe a ironia maior? Minha mãe sempre ajudava ela E minha prima era muito grata Minha prima contou a história que Minha mãe chegava com um quilo de frango lá Minha mãe falava essa história Com um quilo de frango lá pra minha prima E minha prima chamava ela de madrinha Minha mãe era a madrinha de todas as pessoas Então todo mundo É porque minha mãe cuidava da família Minha mãe era tipo o alcapone da parada Realmente ela valorizava a família E ela chegava com um quilo de frango lá E minha prima respondia Nossa madrinha, parece que você sabia Que tava precisando Minha mãe sempre chegava com essa história aqui em casa Então, tô iniciando o vídeo, galera Vou trazer uma pessoa aí Que vai motivar vocês Eu achei bem interessante fazer esse projeto Vocês viram que tem a Mansão Maromba Tá protegida Judicialmente aí com o nosso advogado Da Mansão Maromba E agora a Mansão Maromba está protegida De todos os jeitos aí Vou trazer pra vocês a história do Bernardo É um policial civil Garra E ele vai falar Já nasceu policial, pai? Como que é? Foi fácil, né? Chegar aí onde você tá hoje Explica aí quem é você Foi nada A caminhada foi difícil Comecei aí Era frentista, né? Fiz uma faculdade na época de publicidade Chegou a se formar, então? Formei, formei em publicidade Só que aí a polícia me chamou, né? Sempre gostei de ser policial Aí foi aumentando essa vontade aí Aí ingressei na polícia civil E sempre tive o sonho de trabalhar no Garra também Aí depois de três anos Consegui ingressar no Garra E comecei a segunda faculdade Agora é de direito, né? Minha intenção futuramente É prestar pra delegado, né? Só pra umas dúvidas aqui Que eu acho que a galera vai Vai perguntar Você ingressou na civil Passou no concurso público, é isso? Qual que é o trâmite pra chegar onde você chegou hoje? Então, a polícia civil Ela tem várias carreiras, né? Escrivão, investigador, agente Faz o concurso Você entrou como como? Agente, só agente Tá Faz o concurso, ingressei Trabalhei no Guarujá Na delegacia, né? Do sede do Guarujá Trabalhei em São Vicente E vim pra São Paulo aqui Na época pro DHPP Fui da divisão de homicídios Trabalhei no Gói São Paulo também E depois fui pro Garra Tô até hoje no Garra, ó E qual a diferença? A Gói, Garra e policial civil normal Existe essa diferença? Não, todo mundo é policial civil Sim A diferença é que o Gói e o Garra São unidades operacionais da polícia civil, né? Que prestam apoio pra todas as delegacias E departamentos, né? Do estado de São Paulo aqui Resumindo um exemplo Palavriado português do nosso canal Se eu sou um policial civil E quero um reforço Eu chamo a Garra Seria isso ou não? Isso aí Ah, isso aí A gente atende toda a capital aqui Até cidades do interior também Enquanto você passou Dá pra resumir a felicidade? Porra, passeio Ah, pra mim foi a realização de um sonho, né? Eu, desde moleque Eu queria ser policial, né? É que a gente, quando é mais novo A gente acha um sonho meio distante, assim Mas a gente vai traçando meta, né? De início foram metas menores De estudar, de ter uma rotina de estudo, né? Pra mim o segredo, assim, de Realizar o centro é disciplina, né? Isso aí é a base Até de treino, de tudo na vida, né? Você demorou quanto tempo pra passar no concurso? Tipo, foi de primeira? Falar, mano, quero prestar o concurso público Demorou quanto tempo? Então, prestei pra Polícia Civil do Rio de Janeiro Aí não passei Prestei passar na Catarina Também não passei Não desistiu? Aí continuei estudando Aí fui vendo onde eu tava errando Aí eu comecei a levar mais sério o estudo também Estudava 5, 6 horas por dia Por vários meses Às vezes tava cansado, desanimado Mas aí eu pensava no resultado Eu falava, quero passar Nossa, porra, quero ser polícia Aí Estudei e passei em São Paulo de primeira Na primeira tentativa em São Paulo, passei Ah, fiquei feliz não Quando a gente viu o nosso nome lá no Diário Oficial Caraca E teoricamente São Paulo não é mais concorrente que os outros lugares? Ou nada a ver? Porque eu acho que São Paulo Até a concentração de pessoas são maiores É, acho que é bem concorrente Aqui Quando eu fiz pra São Paulo a prova Eu tava mais preparado já, é tudo Pra mim, né? Foi mais fácil São Paulo E tem referência ao Brasil Qual que é o... tem um estado que tem a polícia civil Polícia civil é melhor, é mais estruturada São Paulo acho que é uma das melhores Ou tem outros estados que tá mais estruturado? Não tem como falar qual que é melhor ou não Assim, o Rio de Janeiro Eles são referência, né? Polícia civil lá de... A parte operacional deles, né? Tem a unidade lá, a CORE também São Paulo também é uma... Um estado forte aí E lá dentro tem academia? Tem musculação? Tem essa parte? Tem alguém que se incentivando lá dentro? Tipo assim... Pensa que aqui é uma delegacia de polícia Tem alguém lá dentro que fala Ô, você vai ter que treinar Tá sem shape Pô, você tá... Eu que incentivo os caras lá Fala, é, vamos botar esse shape aí Mas os caras não ficam com preconceito não? Quando você saca da marmita lá? Não, fica nada Ah, no começo até tem um pouco Fica, né? Os caras falam aí É uma bombada aí É uma bombinha Ah, no começo tem Depois os caras já acostumam Já, já... Sabe que a rotina minha é essa, né? E a galera lá A maioria treina ou a maioria não treina? Cega uma dieta? Cega uma dieta? Acho que treina Mas treina é daquele jeito, né? Sem fazer dieta, assim Sem levar muito a sério, assim O esporte É o seguinte, galera Eu fiz uma surpresa aí pro Bernardo, né? Tem algum nome de guerra, rapaz? Bernardo Bernardo mesmo, né? Ele vai proteger a gente aí Não é uma brincadeira a parte Só que ele falou pra mim Tô, Goro Eu quero meter um shape Eu quero, pô Mudar de vida Eu quero, né? E eu vou mostrar pra ele Uma surpresa Vamos lá Tem uma surpresa pra você lá Será que é boa a surpresa aí? Ah, eu acredito que é Se você tá no... Você já teve... Não que você não tava no shape, né? Mas... Você já teve um shape foda, assim? Você fala, meu? Ah, foda não Mas tava um pouco melhor, né? Antes da quarentena A gente tava... Um pouco melhor Chega aí Esse aí Esse tipo de tatuagem mais realista Não regaça tanto Tatuagem? Você é tatuador? É, mulher É, seguinte Eu trouxe o Bernardo aí Pra você rabiscar ele Rabiscar? Fazer umas tatuagens Bora Tranquilo até aí, né? Pô, foi de bola Tá Mas ele vai cuidar do seu shape Ele é bodybuilder também Ah, mulher Que é mesmo? O cara é grande, mano Ixi, Maria Sério, né, amor? Vamos analisar o shape dele aí Em frente das meninas As meninas estão tudo curiosas, hein? E... E aí Saca aí, pai Pra nós ver Já treino? Treino, treino Só que eu agora Na periferia deu uma parada Mas saca aí pra nós ver ao vivo, né? Pode tirar? Pode tirar Tranquilo, de boa Ah, todo mundo já sabe, né? Que isso, Beto? Eita porra Eita porra Ah, nada O bicho tá bom aí Mas essa é diferente, hein? Calibra isso aí É soft Aqui é a Glock 45 45 faz um estrago, hein? Faz Calma, Beto Calma, Beto Calma Ele é a nossa proteção, Beto Ah Ah, então tá beleza É Então essa aqui é a minha particular, né? Isso aqui eu uso pra... Você derruba elefante, na real, né? Derruba, essa aqui é forte Dá pra mostrar o tamanho do calibre da bala? Dá, dá Galera Grande, mano A primeira moveu... Olha, mano Mano, é grande isso aqui, hein, velho? Isso daí de matar vampiros, essa aí, né? É, isso daí é... Galera, olha o calibre, velho Você que conhece a arma, olha o calibre, velho Alguns milímetros maiores, né? Essa daí é 45, é um calibre pesado, aí, fô Caraca Bonito, né? Tem um stop em power forte, né? Isso aí derruba elefante, pô Isso aí é louco Mas aí, não adianta... A questão do nosso vídeo aqui Não, a questão do nosso vídeo aqui É deixar o cara no shape Pra ele não precisar mostrar a arma É só o shape, gente, mano É mesmo? É estrategiante? Dá, dá sim, mano Ó, já vê que ele tem um peitoral Dá, dá Tem um... Quando a caixa é aberta É mais fácil ficar mostrão, né, mano? Quando o cara tem aquela caixa Lida, reta, assim, fechada Pra encher é difícil Mas ele tem uma caixa boa, já Ele tá com o mesmo problema que eu aqui, pô É problema aqui, ó Ah, tem que dar um... Ah, não, isso aqui é card, mano É card, é esteira, é esteira Dá pra dar uma virada aí, pai? Ó, dá A gente baixa... Costas largas É, solta o braço Olha pra frente e solta o braço Tem, ó Tem dorsal Na realidade, a quarentena também Lascou todo mundo aí, né? A gente tá dando um jeito Levantando os cachorros lá Pujão de gás Pujão de gás Para de mentir Você tem academia secreta aí Para de mentir Body... Shape de quarentena Mano, bodybuilder é igual Pessoa viciada O cara não deixa de usar a parada Tem academia aqui Tem um brother Tem um brother aí E vai ter um brother agora Pra levar ele também Ah, não, a gente leva Vamos levar ele nos contatinhos Mas a pergunta é O desafio é aceito? Vai mudar esse shape? Aceito, tá aceito Mas tem que ter uma data Pra não ficar Mesmo em quarentena, pai Shape e quarentena Como é que são os seus horários? De boa Dá pra fazer o tempo Mas, mano É um compromisso Que você vai ter com a galera aqui Pô, três meses ele compete Ele já tem um corte de peitoral Dois meses ou três? Mas vai dele Eu quero realmente saber Se ele quer mudar o shape Dois meses? Dois meses, tá? Não, dois meses dá É o que eu falei Dois ou três? Se for três Eu posso ser no pau Eu falo pra galera que Foi difícil passar no concurso público? Foi, lógico que foi difícil Vai, pra quem tá assim Fazer dieta é difícil Ele tava se queixando aí Não tava se queixando Que as academias estavam fechadas? Caraca Então o veneno no olho Ele já tem Já tem, né? Ah, o sangue no olho A gente tem, né? Só dá o material pra gente trabalhar Aí que a gente Vamos fazer O que você vai fazer agora? Agora não Vamos fazer um treino secreto ali? Bora Bora, só não posta a localização Bora Bora, bora lá? Vamos lá Vamos lá, então Daqui a dez minutos Então é isso, galera Um conteúdo diferente pra vocês Bora Realmente Opa, ficou no vácuo que eu vi De boa, tá aqui Foi mal Então eu vou dar o poder também Às vezes eu não vou estar gravando vocês Mas vou Matheus Saca da câmera aí Não, não agora Chega aí Show Então você A Mansão Maromba tem membros internos e externos Você foi convocado aí pra ser o nosso membro externo Só que, cara Vai ter que representar vocês dois aí, mano Projeto, Matheus Projeto, Matheus Canal da Mansão Maromba Vai meter o shape Esse é nosso câmera aí, 24 horas Que representa aí Só comentário positivo, hein A galera tá cobrando agora um curso de edição Qual a chance? Curso de edição Cara, eu pretendo fazer isso aí Mas acho que mais pra frente Mais pra frente, né Tem muita coisa pra gente fazer E aí eu projeto com ele Eu acho que não é bom O cara já tem uma Não é? Acho que tem uma estrutura E além do O que eu queria passar pra molecada Não era só shape Era questão motivacional, mano Eu vejo que a galera que segue a gente Acompanha a gente Tem o sonho, a ambição De ingressar na carreira militar Na carreira civil Tá certo? Como que eu falo? Carreira militar e carreira Polícia civil E o cara venceu, mano O cara é policial civil, mano Eu acho que dá pra puxar esse lado também Como ele utilizou da vida dele Pra passar no concurso público Para você chegar nesse nível Você também passa por várias tarefas De atividade física, né Sim, treinamento De habilitação Armamento mais letal Tipo fuzil Tem que ter uma caixa pra segurar Nessa parte Tem que ter uma estrutura Na estética Os bodybuild Vamos montar você E a tatuva Garganta pra baixo Uma brincadeira Se uma desse aqui na cintura Já assusta Imagina uma dessa na cintura Com cara desse tamanho Aí lascou, hein Mas aí, ó A questão do canal da mansão Eu vou cobrar Fotos, né Tem que ter uma evolução Peso, quilo Balança Balança E vamos mudar, cara O que tiver de mudar Vamos lá Vamos meter um trampo Nesse braço Não, vai ter que ver isso aí também Porque assim Se for pra gente Ter uma estátua A gente tem que deixar Pra pôr mais pro final Porque senão vai Prejudicar os carros Não, mas põe aqui, ó Aqui, ó Tranquilão Aí, ó Vamos mudar a estética do cara Vai ir Então é isso, Matheus Vou passar a varinha pra vocês aí Pra mostrar um conteúdo legal pra vocês Porque às vezes o meu conteúdo Do meu canal É meio... Não é não, Pedro? Vou deixar o conteúdo aleatório Eu queria que realmente Que você sugasse dele Essa motivação, mano Pode deixar Eu já tenho uma experiência aí Com acompanhar a evolução Assim de atletas Essas coisas Então acho que A gente consegue fazer um trabalho legal Aí no canal a longo prazo Quatro pessoas um projeto Eu tô dentro Bora, né Missão, pai Joguei pra você Porque eu falei Mano, eu não vou conseguir Proxar o cara Ele vai falar Vai sair seis Deixa eu ver Se tem seis Ou se tem oito aqui Vai sair? Vai, vai sair um seis Até a galera Que tá aqui na casa também, né Às vezes Eu mesmo Às vezes eu fico meio Desmotivado De treinar Sabe quem eu sinto A Pedra vai me corrigir Se eu estiver falando merda A galera do Nordeste Não sonha em ser policial? Sonha A maioria A maioria, velho Eu vou pro Nordeste Eu vejo a galera, mano Toda a fila de pessoas Mano, eu quero ser policial Policial, eu quero ser Parece que é uma Não sei se é a saída deles, né Por eles ver A estabilidade, né O pessoal conhece a estabilidade Sim, porque também O salário lá do Nordeste É melhor Né Tipo, dos PM, por exemplo Lá é Paga mais Paga melhor Então a galera quer Procura mais isso aí Você conhece uns polícia Na academia Os caras focados Ah, tem um atleta Ele é bodybuilder E ele é policial Lá da cidade Manda ali Então a ideia é essa Trazer motivação pra Vamos for montar O nosso atleta Polícia civil É a referência, rapaz Vai ser referência pra casa aí Vai ser cheio O bagulho vai ficar Pode aí, hein Vai bombar Sai no olho o tempo O trem errado Vamos ver hoje, né Vamos ver hoje ali Vamos já Vamos ver Test drive Vamos ver essa caixa Vamos ver a primeira missão dele Pra invadir uma academia ali Teu trouxe pé de cabra? Aqui é um pé A gente tá um jeito Olha lá É bravo Só o teste Só o teste Então é isso aí, galera Vamos em busca da academia aí Tamo junto E você já vai sair daqui suplementado O que ele vai precisar? O whey? Ah, eu acho que Eu vou dar uma perguntada No que ele come De repente Dependendo da alimentação dele A gente coloca um whey BCA Uma criativa Glutamina Pré-treino também É Pré-treino? Vamos testar ele hoje, pô Relaxa O último que tomou pré-treino aí Você viu a história do menino? Já manda aí pra Esse tremendo assim Seu primeiro teste Tá quantos quilos, você sabe? 91 motor Então é isso, galera Um conteúdo diferente pra vocês Espero que vocês gostem Vou jogar pro canal da Mãe São Maromba Ele vai gravar no meu canal, sim Vai estar junto com a gente Vai proteger a gente E a gente vai dar essa 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 motivada na vida dele Porque ele Eu já tinha falado com ele faz tempo Eu tombei ele no evento Ele falou Tu, guru, eu quero meter o shape Só que a minha vida Minha corretina Não tem uma motivação E eu Por isso que eu falo as vezes, né, mano Motivação, galera As vezes vem de um lugar Que você não imagina Então, Mansão Maromba Motivando policial civil da garra Grupos especiais Então, mano Acompanha o canal da Mansão Maromba Se você ainda não é inscrito Primeiro Link da descrição Eu vou jogar algum áudio dele hoje No meu canal do Telegram também Motivando a galera a passar Nos concursos públicos Esse é o momento de estudar Eu vou pedir um áudio com ele aqui É nóis, Félsse Tamo junto Acompanha Acompanha